Olá, criptomaníacos! Você quer participar da abertura aqui do canal, brindando com a gente? Então fique ligado até o final do vídeo, que eu vou te mostrar como fazer. Mais uma vez, a previsão do vídeo anterior se concretizou e o Bitcoin sofreu forte queda, indo me buscar lá nos 7.100 dólares, onde eu estava parcialmente vendido. A queda de 1.700 dólares no mesmo dia é a maior em mais de um ano. E levou o Bitcoin a bater um pouco abaixo dos 6.200 dólares na Bitstamp para rapidamente subir para a faixa dos 7.000 dólares. Vamos analisar nesse vídeo se o preço vai continuar caindo ou se vamos passar por uma recuperação. E também falar sobre importantes notícias com o evento Bitcoin Pizza Day, que vai acontecer no Brasil nos próximos dias. Mas para começar, segue a nova vinheta do canal e eu espero que vocês gostem. Bom, os vídeos aqui do canal estão com uma precisão cirúrgica. Eu cantei lá atrás que assim que a gente batesse em 150% de valorização com relação ao fundo, a gente sofreria uma correção. Não deu outra. E agora, no vídeo anterior, eu falei que o Bitcoin deveria me buscar novamente lá nos 7.100 dólares, onde eu tinha sido estopado. Também aconteceu. E se você está inscrito aqui no canal e com o sininho ativado, provavelmente nessa hora está muito feliz. Antes de analisarmos o mercado e os gráficos, vamos falar sobre importantes notícias. A primeira delas é o Bitcoin Pizza Day, evento que vai acontecer aqui no Brasil no dia 22 de maio, quarta-feira agora. O evento principal vai acontecer em Belo Horizonte, Minas Gerais, e começa na parte da tarde com a distribuição de mil pizzas para comunidades carentes, pessoas que têm necessidades e que vão receber gratuitamente essas mil pizzas. Eles estão precisando de voluntários para ajudar na entrega dessas pizzas. Então você aí não fique esperando a máfia estatal ajudar quem precisa. Levante, se você puder, e atue como voluntário em Belo Horizonte fazendo a entrega dessas pizzas. Se você puder, o formulário para inscrição está aqui na descrição do vídeo. Por favor, participe se você puder. Eu queria aproveitar para parabenizar a Coinnext, que é a patrocinadora aqui do canal, e que está promovendo esse grande evento Bitcoin Pizza Day. E se você estiver em Belo Horizonte no dia 22, na quarta-feira, à noite, aí sim vai ter o grande evento, com a participação de gente muito importante do setor. Então você vai ter gente do portal Criptomoedas Fácil, do portal Livecoins, e de diversas exchanges dentro de uma pizzaria, onde vai ter open food e open bar. Então pizza liberada, bebida liberada, show de stand-up comedy, entre outras atrações, junto a muita gente importante do setor de criptomoedas. Os ingressos ainda estão no primeiro lote, então corre lá para você conseguir comprar por um preço menor. Também está com o link aqui na descrição do vídeo. Aproveitem, porque esse tipo de evento é raro aqui no Brasil, e você de outra cidade, também pesquise, porque vai acontecer em outros lugares. Se eu não me engano, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza têm chance de também terem Bitcoin Pizza Day. Então dá uma pesquisada na internet, que você acaba encontrando alguma coisa. Outra boa notícia é que a carteira Ledger Nano, líder de mercado, vai incluir a criptomoeda NULS na sua próxima atualização. É mais uma moeda do top 100, com grande potencial, que agora vai poder ser guardada de forma segura dentro da sua ledger. Mas agora, sem mais delongas, vamos para o gráfico. Olhem aí na tela que, conforme previsto, o preço caiu abaixo dos 7.100 dólares. Foi um movimento rápido, porque em poucos minutos o equilíbrio foi encontrado entre os 7.100 e 7.200 dólares. Hoje o Bitcoin deu uma subida e está entrando aí na faixa dos 7.400 dólares. Eu estou gravando esse vídeo no sábado, tá, gente? Vai ser postado no domingo, então pode ter tido alguma alteração. Mas se, e é bom que fique claro que esse é um grande se, essa subida que a gente viu dos 3.000 para os 8.000 dólares foi uma onda 1, e essa queda, o início de uma onda 2, deveríamos esperar que o preço recuasse até uma destas três linhas aqui, antes de voltar a subir para patamares acima dos 8.300 dólares. Como eu prefiro ser conservador do que tentar acertar na mosca, meu interesse pela compra surge dentro da faixa dos 6.000 dólares, em especial entre os 6.500 dólares e os 6.000 dólares. Se chegarmos realmente nos 5.700 dólares, ou mesmo nos 5.100 dólares, eu não vou ficar triste, porque isso reforçaria que entramos na onda 2, e que na sequência devemos ver uma onda 3 muito forte, que levará ao preço bem acima dos 8.300 dólares. Mas, claro, se o Bitcoin, ao invés de cair, voltar a subir e passar dos 8.300 dólares, significa que ainda estamos na onda 1, e invalida toda essa análise. Apesar disso, eu ainda acho que a gente tem uma probabilidade um pouquinho maior do preço cair do que dele subir nesse momento. E falo isso baseado nesse próximo gráfico. Notem que existe uma linha de tendência que vem desde 2015. O preço sempre se manteve dentro desse canal, exceto no período de Bull Run irracional. Esse canal te mostra o caminho da valorização saudável para o Bitcoin. Ao batermos nos 3.000 dólares, atingimos o fundo desse canal, o que era um alerta enorme de que era um excelente preço para a compra. Quando o Bitcoin disparou até os 8.300 dólares, ele chegou a romper esse canal, o que gerava duas possibilidades. Nova Bull Run, como ocorreu lá em 2017, ou forte correção, trazendo o preço novamente para dentro do canal, que, como mencionei no vídeo anterior, é minha aposta, por considerar que ainda não é a hora da Bull Run. Notem que com esse gráfico em mãos, fica fácil saber quando é bom momento ou não para comprar Bitcoin. Historicamente, comprar próximo ao fundo desse canal foi bem lucrativo. E o fundo desse canal, nesse momento, coincide exatamente com a última linha que apresentei no outro gráfico, em torno de 4.400 dólares, com o ponto médio desse canal em torno dos 6.000 dólares, que seria, portanto, um preço que podemos chamar de justo para o Bitcoin, segundo esse canal histórico. Graças ao padrão de alta desse canal, esse mesmo valor justo tende a ser o dobro em maio de 2020, daqui a um ano. Nada mal você comprar o Bitcoin agora entre 6.000 e 6.500 dólares e ter 100% de retorno daqui a um ano. Lembrando que isso aqui não é garantia de nada, o preço pode despencar, o preço pode subir, pode voar, é somente uma tendência gráfica. Outra coisa que acontece daqui a um ano, em maio de 2020, é o halving, que, como expliquei no vídeo anterior, geralmente é o ponto de partida de uma nova Bull Run. Seria a partir desta data que eu esperaria que um rompimento desse canal gerasse um movimento irracional de valorização, como o que ocorreu lá em 2017, na primeira vez que esse canal foi rompido desde o halving de julho de 2016. Resumindo, a minha aposta de maior probabilidade seria que o preço do Bitcoin se movimentasse dentro desse canal até maio de 2020. E a partir de maio de 2020, a partir do momento que ele rompesse para cima esse canal, aí sim a gente veria a próxima Bull Run. Ufa! Muita informação para um vídeo só, né? Deu um trabalho danado de fazer, então, por favor, deixe aquele like, se inscreve aqui no canal e não esquece de compartilhar nas suas redes sociais. Por último, como prometido, saiba que serão vocês, criptomaníacos, a fazer a abertura desse canal, aparecendo fazendo o Olá, criptomaníacos, com a sua caneca ou com o seu copo, e para participar disso vai ser muito fácil. Basta você ser cliente da Criptomaníacos e participar lá do nosso grupo VIP no Telegram. O nosso plano básico custa somente R$ 47,00 e o link para o nosso site está aqui embaixo na descrição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigado e até a próxima! Se inscreva no canal, deixe o seu like e entre nas redes sociais do Criptomaníacos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho